isso aqui ó, aqui vocês vão gostar esse senhor Shankar Das Sharma Shankar Das Sharma esse senhor escreveu esse artigo só vou fazer uma introdução né, o cara tem um pouquinho de histórico, por acaso esse cara tá listado no Wikipedia por acaso por acaso esse cara é doutor em física teórica, física de matéria condensada, não sei nem se tá certo em português, mecânicas estatísticas e informações quânticas, atualmente ele dá aula desde 1980 na Universidade de Maryland o cara tem centenas de papers, tem mais de 60 mil citações mais de 100 publicações com mais de 100 citações cada parece parece que o maluco manja de alguma coisa tá, então feito essa introdução feita essa introdução, esse cara escreveu um artigo pro MIT Technology Review tá, pra falar sobre olha só, pra falar sobre computação quântica que por acaso, parece que ele escreve e fala sobre isso aí né, parece, parece que o cara manja e ele fala assim, computação quântica tem um problema de hype e ele fala, nossa as startups de computação quântica ficam tudo pá quando eu falo isso mas a verdade é que não é claro quando elas serão capazes de produzir alguma coisa num futuro próximo chupa por que que eu por que, por que olha só o cara já manda na largada já manda que computação quântica é hype ele fala que quer buzzword né, é ó, computação quântica só, só fica abaixo de AI de inteligência artificial só fica abaixo de inteligência artificial ó aí ele fala, olha eu sou pró computação quântica eu sou pró não sou contra não, cara ele fala assim, eu sou pró ó, sou a favor eu publiquei mais de 100 papers eu tenho vários estudantes de PHD aí e amigos pós-doc que são, pô conheço a galera tô no meio curto curto o assunto por acaso aí eu fui procurar o cara no GitHub no GitHub no Wikipedia pra saber se esse maluco era isso mesmo diz lá no Wikipedia que é tá aí o link do tiozão deixa eu pôr o rosto do tiozão é esse tiozão aqui tá é esse cara então tem algumas áreas aqui de, na área científica dele parece que o cara manja parece que sabe o que fala né parece que sabe o que fala aí o cara fala assim cara ó deixa eu dar a minha carteirada primeiro aqui pra galera não achar que eu sou um qualquer falando né tem mais de 100 documentos a gente viu lá o cara tem mais de 60 mil citações mais de 100 documentos com 100 citações cada né então pode ser que o cara manja alguma coisa aí o cara veio lá no MIT escreveu falou cara existem algumas aplicações que existem para computação quântica existem eu concordo cara eu concordo o maluco é bom o cara é o cara se tem alguém que pode falar sobre computação quântica é esse maluco aqui e quem sou eu pra discordar depois dessa carteirada do cara quem sou eu então o cara fala aqui ó a melhor demonstração da computação quântica foi feito pelo Peter Shore em 1994 né que ele mostra como você poderia resolver o problema de fatoração de primo quando você resolve a fatoração de primos o que que você resolve você resolve a criptografia RSA por quê? porque ela é baseada em fatoração de primos pra você conseguir desfazer a criptografia descriptografar quebrar a criptografia quebrar a criptografia você se você conseguir chegar e encontrar os primos que foram utilizados os dois números primos que foram utilizados pra fazer a geração da chave você gera a chave privada tá então basicamente é isso então tem um problema computacional aí que o Peter Shore encontrou uma forma e disse que seria muito mais rápido utilizando computação quântica tá esse é o problema que resolve esse é o único problema é o único problema disso é que atualmente a computação quântica poderia fazer mas depende da implementação eu falar hoje com o que a gente tem hoje de computação quântica você não quebra a chave RSA e poderia demorar muito pra fazer e ele tá falando aqui hoje a gente tem algumas dezenas de qubits que é como se fosse o transistor da computação quântica a gente tem algumas dezenas de qubits e pra quebrar um código RSA teria necessário milhões se não bilhões de qubits por quê? porque a maior parte deles é apenas pra fazer controle de erro então olha só você teria algumas dezenas de milhares de qubits pra cuidar da computação em si e o restante dos outros milhões ou talvez bilhões só pra fazer controle de erro só pra fazer controle de erro e hoje o melhor computador que a gente tem disponível hoje tem 120 e poucos qubits que é o da IBM tamo longe né tamo longe tamo longe então ele faz esse post inteiro falando cara é mais ou menos ele faz ele faz uma analogia da hora aqui lá pro final cadê a dos celulares ele falou o computador quântico a gente nem sabe o que vai ter de aplicação não dá pra ter ideia assim como chegar nos anos 70 e achar que a gente ia ter a redução dos transistores ia ser possível fazer um smartphone não tinha essa ideia não tinha aí ele fala uma aplicação aqui ele falou as aplicações reais são inimagináveis mas hoje não existe ele falou tem propostas pra usar uma pequena escala de computadores quânticos pro design de drogas pro uso da medicina como uma forma de calcular estruturas moleculares mais rapidamente mas cara a parte que vai utilizar a computação quântica é uma parte minúscula de todo o processo pra isso aqui pra isso acontecer né cadê falou que tem experiências dos laboratórios experimentais que mostram a dinâmica tal mas cara cadê o ponto que ele fala do aqui ó olha só é mais ou menos é mais ou menos é você criar smartphones usando tubos a vácuo dos anos 1900 essa analogia que ele faz pro que a computação quântica tem hoje você pode colocar 100 tubos junto e estabelecer o princípio que se você pode fazer alguma coisa 10 bilhões deles juntos poderia trazer alguma coisa coerente em processamento você poderia fazer qualquer tipo de milagre e poderia só que cara faz sentido ele falou olha só os circuitos integrados a CPUs levaram 60 anos de engenharia desde a invenção dos transistores até o smartphone sem nenhum avanço de física no processo foi só redução do tamanho dos transistores então imagina só quando todo mundo chega olha eu já estou desenvolvendo aqui uma um blockchain que é resistente a tecnologia a computação quântica legal cara legal que você está preocupado mas pode ser que vai demorar tanto para a computação quântica ser capaz de quebrar uma chave criptográfica será que esse é é nisso que eu vou me basear agora olha só eu estou rodando aqui eu tenho um token de um blockchain que é resiliente a computação quântica tem risco real de computação quântica hoje parece que não e quem está falando isso não sou eu muito menos as vozes da minha cabeça quem está falando isso é nada mais nada menos que Shankar das Sharma esse tiozinho aqui que parece que tem alguma experiência que escreveu um artigo maravilhoso no MIT Technology Review e que vai deixar muita gente puta é quando chegar a computação quântica vai quebrar a criptografia e aí o bitcoin a computação quântica eu falei mano sinceramente cara eu tenho coisa melhor para me preocupar do que bitcoin e computação quântica sinceramente vamos falar sério sinceramente iota é só marketing gaut parece que sim parece que sim tá então vamos definir nossas prioridades vamos priorizar melhor as nossas preocupações porque a computação quântica não é um problema para a criptografia tão cedo tão cedo será certeza que será mas a gente já viu aqui recentemente um outro paper mostrando que a gente tá distante anos luz distante da computação quântica ser capaz de quebrar a criptografia a gente viu aqui na live eu dropei o paper tá numa das lives anteriores aí quem pegou o link tem o link lá do paper e agora poucas semanas depois vem Shankar da Sharma trazer mais informações para a gente numa linguagem super simples e cara é hype o cara chega e fala a computação é quem diz a IBM né a IBM diz que deixa o Bitcoin existir porque eles já teriam quebrado a computação do Bitcoin com a computação quântica que eles têm e aí chega Shankar Shankar da Sharma e dá risada na cara da IBM desse jeito aqui falando é cara cara não cita nome ele fala olha o computador que mais tem que o Bits hoje tem aí algumas dezenas tendo usadas porque tem uma porrada aí que é uso só para controle de erro então tem algumas dezenas usando para a computação e mano para quebrar a criptografia a gente vai precisar de milhões se não bilhões de milhões bilhões para algumas poucas dezenas orra mano tá longe né o IBM obrigado por deixar o Bitcoin existir IBM mas o tiozão aqui diz que não é bem assim né não é bem assim boa cara eu tô precisando de um skill beat para controlar meus erros obrigado IBM por não gastar 100 anos para quebrar o BTC então obrigado IBM obrigado IBM pois é então tá aí ó informações para vocês tiozão aqui estão os dois links dele para quem quiser saber mais sobre quem é esse cara se ele se ele primeiro se ele pode dar carteirada quem é esse cara que tá falando porque eu sei tudo de computação quântica mano vai discutir com o tiozão então não comigo quem tá dizendo é ele cara você tem 100 papers com mais de 100 citações em cada você tem 60 mil citações aí de publicações suas tem beleza você sabe mais computação quântica que fiz aqui esse maluco beleza discute com ele não comigo ele escreveu o post em nada mais nada menos que o MIT Technology Review só o cara não quis nem fazer brincadeira não tá na folha não saiu no Brasil 247 não tá no Brasil 247 não tá na carta capital não tá no na folha não tá no estadão não tá no metrópolis não tá no sei lá cara não tá não tá tá no MIT Technology Review não tá no Media Ninja não tá tá no MIT Technology Review tá então quando sair na cacona eu acredito na cacona tititi virou cacona que que é isso mano quando sair na cacona mano mas é então notícias interessantes isso aqui é bom pra argumento pra quando o cara vier falar porque cara eu recebo muita muita gente pergunta é mas e o computador quântico não vai quebrar o bitcoin aí você dá aquela respirada lembra do tiozão e a elegância com que ele escreveu esse texto pra você não mandar a pessoa pra lugares obscuros e fala cara não qualquer coisa você guarda o link e passa pra ele guarda os dois links né guarda o link do MIT e guarda o link também do Wikipedia dele porque o cara quem tem os caras que manjam tudo de computação quântica de internet mas quem é esse cara pra falar isso porra cara não sei parece que é esse maluco aqui mano né e aí e aí é o seguinte é há um tempo atrás há um tempo atrás apareceu um maluco na nas interwebs tiozão nas interwebs que jurava que tinha encontrado uma maneira mais rápida pra resolver os primos pra quebrar a criptografia RSA sem o uso de fatoração eu vou dizer pra vocês se aquilo muito me interessou né só que o cara fez uma apresentação o cara fez uma apresentação zoada tá deixa eu ver se ainda tem o link tem tem o link então o cara um monte de gente zoa esse cara tá fala que o cara o cara nem matemático é mas o cara publicou que ele tinha achado um método fazendo uso resolvendo através do teorema de Pitágoras pra resolver os primos do RSA sem uso de fatoração e publicou ele disse que é mais rápido não sabia se era mais rápido ou não mas o que o cara escreveu foi isso aqui ó ele escreveu uma equação aqui escreveu alguma coisa aqui e uma relação de como isso funcionaria aqui nas redes sociais nas redes sociais a galera tava detonando o cara e aí eu falei assim poxa seria legal saber se esse cara de repente achou uma maneira diferente eu não quero saber se é mais rápida mas de repente se isso seria uma maneira diferente ao invés de utilizar a fatoração pra resolver os números primos que são usados pra gerar a chave privada no RSA né utilizando o teorema de Pitágoras utilizando outros cálculos né e eu achei que poderia ser um desafio interessante aí eu tava com um pouco de tempo naquela época peguei essas papeletas do cara e mais um vídeo na internet que ele demonstrou com uma planilha e comecei a decodificar o que ele colocou aqui e criei um código eu eu euzinho tá não isso que é Montegox errei tá aqui tá no meu GitHub quem quiser ver quem quiser rodar e experimentar e ver um método diferente tá lá bom aquelas papeletas do cara tão erradas aquelas papeletas dele aquele papel de pão dele tá errado o cálculo não bate lá tá aí eu passei um tempo quebrando cabeça pra interpretar o que ele tinha colocado naquelas papeletas de pão e conseguir recuperar o código refazer o código cara deu trabalho e eu fiz um codiguinho aqui em Python tá pra fazer o seguinte encontrar os lados do triângulo então você dá uma chave pública eu só preciso da chave pública a partir da chave pública ele encontra os primos que geram a chave privada que chega naquela chave pública e quebra o RSA tá ao invés de utilizar fatoração ele utiliza teorema de Pitágoras eu achei bem interessante o processo eu achei bem interessante e vocês podem usar aí vocês podem testar quem gosta de código e matemática eu até reconstruí ao invés de utilizar biblioteca pra fazer a criptografia do RSA eu fiz diferente eu criei a chave privada da chave privada esse código ele vem mostrando passo a passo que o algoritmo do RSA faz pra poder chegar na chave pública e criptografar e descriptografar tá o passo a passo então quem curte criptografia quem curte matemática porque criptografia é matemática pura né tem um código super simples aqui com a prova de conceito só pra demonstrar que a teoria daquele maluco ela funciona eu não dei publicidade disso em lugar nenhum eu só nem falei com ele eu só publiquei no meu github porque eu fiz de esporte e eu não publico essas coisas eu fiz de esporte não tem não tem não fiz nada demais a única coisa que deu trabalho foi trabalho real foi pegar do site do maluco a partir do papel de pão e alguns números que ele tinha colocado lá eu consegui inferir qual seria o método e qual seria o resto do papel cadê o resto do papel né pra achar o quadrado perfeito e tal e então tá aí ó a partir de bom o código tá aí super simples tem todas as referências eu referenciei tudo né como utilizar como trabalhar com primos muito grandes no python é números primos muito grandes tem códigos de auxílio que eu encontrei na web pra poder obviamente auxiliar mas eu procurei fazer sem usar biblioteca de criptografia olha só eu só tô utilizando biblioteca de matemática e de tempo e um gerador de random tá e então tá aqui pra saber se o número é um número primo ou não qual método que utiliza pra saber se o número é primo ou não em python não tem uma biblioteca de criptografia só tem biblioteca de matemática e utilizando matemática aplicada a criptografia raiz aqui a gente acha os lados do triângulo monta o quadrado perfeito que ele chama lá encontra todos os lados a partir desses lados eu consigo achar os números primos tudo isso a partir da chave pública então você fornece uma chave pública e ele te devolve a chave privada inclusive esse código pra garantir que funciona ele criptografa e descriptografa tá ele criptografa e descriptografa o conteúdo é legal né ô Renato precisa assistir pra dar tempo de avisar que é isso mas tá aqui cara esse código aqui é de 2018 quando? não 2020 2020 2020 tá então basicamente quando fala em quebrar criptografia como o assunto veio da computação quântica quebrar a criptografia RSA vai demorar e tudo bom existe um meio já super conhecido pra quebrar a criptografia RSA que é através do método de fatoração através do método de fatoração você encontra os dois números primos utilizados pra gerar você pega a chave pública fatora encontra os números primos a partir dos números primos você reconstrói a chave privada tá parece fácil o problema é o tamanho conforme essa chave esses números primos vão ficando maiores é muito mais difícil de encontrar a chave privada sem sombra de dúvida né essa chave pública é muito grande aqui pra comprovar o formato você vai rodar lá esse programinha você vai chamar o Python find primes pra essa chave pública pequenininha tá mas você pode gerar outras chaves públicas e privadas até coloco aqui ó você pode criar um jogo de chaves pequenas nesse site funciona ainda esse é o método de geração de chave privada com o chá 256 na verdade não esse método aqui não necessariamente pode ser mas não necessariamente não necessariamente ele é é mais a geração da chave na verdade é o contrário é a quebra da chave privada não importa o método pelo qual ela foi criada a partir da chave pública então se você tem a chave pública seja o endereço Bitcoin ou a chave pública que você é pública né que você publica a partir dela encontrar a chave privada e utilizar a chave privada pra assinar coisas fraudando a chave pública então teoricamente é que isso aqui é pra RSA não é pra curvas elípticas como é a do Bitcoin mas seria como você pegar passasse o endereço Bitcoin e alguém encontrar a chave privada pra ele não é esse o caso tá encontrar a chave privada do Bitcoin baseada na chave pública do Bitcoin no endereço é um problema sei lá de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de vezes mais difícil Roberto Samarone Araújo eu conheci o Roberto Samarone Araújo esse cara é famoso não é o Jeff esse maluco é famoso cara eu o FPA não sei eu acho que esse cara é famoso o nome dele não é estranho bom o cara deve ter paper a rodo aí a gente acaba escrevendo escrevendo a gente acaba lendo umas coisas às vezes viu o cara em conferência tal essa plataforma aqui ela deixa você criar a chave pública pequena e depois você pode inclusive bater o código lá pra ver se ele fazer a prova chá do satoshi chá 256 é o chá do satoshi pois é pois é então tá aí é só uma maneira é só uma maneira diferente aqui só provando que esse maluco não é tão maluco não é tão maluco e que ao invés de utilizar fatoração que depende de computação intensiva não que não dependa de computação intensiva também depende mas ele resolve através de um outro formato através de um outro formato e aqui eu só refiz só por por graça mesmo né então usa a fórmula de fatorização pitagoriana né pitagoriana assim ele é completamente maluco de afirmar que esse algoritmo é em tempo constante é isso é isso você pegou o ponto o que acontece fatorização o tempo é exponencial né dependendo do tamanho o cara afirma o cara esse maluco ele afirma que essa resolução aqui é em tempo constante eu não acredito que seja tempo constante tá eu não acredito por que o tempo constante significa que mesmo que a chave seja a chave pública seja muito grande ele vai ter um tempo linear pra fazer a resolução e não utilizar o tempo exponencial como é por exemplo pra quebrar através da fatorização o cara defende que o tempo é linear eu também também não sou ninguém eu não sei eu acho que não é a única coisa que eu fiz aqui por quê por quê porque eu não tenho computador forte ou suficiente pra tirar uma prova da se o tempo pra resolução ele é linear ou ele é exponencial precisa eu preciso de um poder computacional muito superior ao que eu tenho disponível justamente pra poder fazer essa prova e eu não tenho então eu não eu não fiz a prova se o tempo é linear mas me parece que não é precisa testar pra fazer com análise estática então pode ser eu não fiz eu não fiz o que eu fiz foi reproduzir o código do cara que tá errado nos papel de pão e nos vídeos que ele demonstra e corrigir né porque tá errado lá o que ele demonstra familians obrigado aí pelos 5 sub-gifts galera que recebeu sub-gift Fernando Guiço Brogadef Lunes Astanaca e Rostermeyer agradeçam aí ao Fábio Oliva eles acabam de ser presenteados com 5 sub-gifts vocês poderão participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition que vai bom assim que eu receber diz a DHL que eu vou receber no dia 6 então eu vou distribuir a partir do dia 6 se a gente chegar até lá né precisa chegar a 350 tá aí do lado precisa chegar a 350 beleza então tá aí código aberto façam o que vocês bem entenderem com o código na pior das hipóteses na pior das hipóteses você usa o código pra entender como que a criptografia RSA é feita sem utilizar uma biblioteca fazendo na mão cálculo a cálculo pra criptografar alguma coisa utilizando tá aí Legenda Adriana Zanotto